Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma dupla foi presa suspeita de furtar cabos de uma rede de telefonia e internet. Um deles é ex-funcionário da empresa. A polícia filmou toda a ação. Eles usavam esse carro, eram equipados com escada e ferramentas. A polícia filmou um dos furtos. Eles retiravam os cabos sem pressa e sem levantar suspeitas. Durante o dia, chegavam a conversar com os moradores. Eleomar Lima, do Nascimento, de 33 anos, é ex-funcionário de uma empresa de telefonia e internet. E agia com a ajuda do irmão, Francisco do Nascimento, de 28 anos. A intenção, a finalidade desses cabos telefônicos era a revenda. Ele menciona que ganhava aproximadamente R$ 500 por dia com a venda desse material furtado. Eles estariam envolvidos em furtos de cabos em pelo menos duas zonas da cidade. A Centro-Sul e a Norte. Só ontem foram apreendidos 400 metros. Eles retiravam o cobre para vender. A polícia ainda investiga quem são os compradores. Segundo a polícia, só este ano, pelo menos 10 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em furtos de cabos de telefonia. E uma única empresa registrou, em outubro, 20 boletins de ocorrência. Inclusive, um deles, na Torquato Tapajós, eles cortaram o cabo telefônico, deixando o bairro Novo Israel totalmente sem telefone e sem internet, causando um prejuízo enorme, não só à população, como às empresas de telefonia. A dupla foi presa em flagrante por furto qualificado. E a estimativa é de que a empresa tenha tido um prejuízo de pelo menos R$ 200 mil. As inscrições do programa Bolsa Universidade iniciam nesta quinta-feira a partir do meio-dia e segue até o dia 15 pelo portal do candidato. O programa da Prefeitura de Manaus vai ofertar 13.031 vagas para o próximo ano a estudantes de baixa renda em cursos de graduação de ensino superior. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do município. 155 mil pessoas ficaram sem ônibus hoje. Foi por causa de uma paralisação dos funcionários de empresas que circulam nas zonas oeste e centro-oeste da capital. Nas paradas, demora e muita revolta. Estou com mais de meia hora esperando, aguardando aqui. Eu estou com duas horas. Este agente de edemias faltou ao trabalho, pois o ônibus não passou. Nós estamos em frente de cadeia, eu perdi o emprego agora. Está entendendo? Perdi o meu dia de trabalho. Por quê? Por causa de quê? Por causa da incompetência, não sei nem de quem. Para a dona Maria Luíza, o problema foi ainda pior. Ela estava de muleta e na parada não tinha banco nem cobertura. Depois de quase uma hora, o ônibus passou, mas lotado. Agora não conseguiu entrar. De jeito nenhum. Eu queria ver se eu entrava por trás, mas não deu. Ele não atendeu. Depois de uma longa espera, a idosa conseguiu entrar em um coletivo. Quatro empresas de ônibus paralisaram as atividades hoje de manhã. Açaí, Expresso Coroado, Via Verde e São Pedro. Mas a situação mais grave foi nas zonas oeste e centro-oeste. Mais de 155 mil usuários do transporte público foram prejudicados. Para voltar a trabalhar agora, imediatamente, suspender o banco de horas imediatamente, pagar o feriado dia 5, dia 2, 100% no contra-cheque e pagamento de férias atrasada. Pagamento de férias entra dia 1º, paga dia 20. Isso é imoral. Não aceitamos isso. Enquanto não resolver, a empresa não roda. Na Via Verde, Açaí e Expresso Coroado, a situação foi resolvida ainda pela manhã. Dos 128 ônibus da São Pedro, apenas 50 saíram da garagem. Horas depois, os poucos que estavam nas ruas retornaram vazios para a garagem. O sindicato das empresas de transporte diz que a paralisação foi ilegal e promete acionar a justiça. Nós não fomos notificados. O que está sendo feito é uma crueldade com a população e nós não vamos negociar com sequestradores de ônibus. Mas a reivindicação de hoje foi só uma das irregularidades denunciadas pelos funcionários da São Pedro, que atende por dia uma média de 40 mil usuários de ônibus aqui da capital. Outra denúncia grave feita pelo sindicato dos rodoviários foi com relação à retirada de peça dos ônibus para colocar em outros coletivos quebrados, ocasionando assim a redução da frota. Ele tira de um carro quebrado, coloca no outro carro a peça velha, que não vai aguentar, né? Não vai aguentar porque já está quebrada. Como é que vai tirar de um carro e colocar no outro? Isso aí gera prejuízo para o trabalhador. Por medo, os trabalhadores preferiram não falar, mas confirmaram a denúncia. Pelo menos 20 ônibus que tiveram as peças tiradas estão encostados. Mas o Sinetran afirma desconhecer a situação. Nunca recebemos nada a respeito disso. Estou sabendo agora por você isso. E isso não é motivo para você prejudicar a população com uma paralisação de surpresa. Se houvesse isso, é um entendimento que pode ser facilmente conversado com a empresa. Nós ajudamos a conversar com a empresa se for necessário. Mas o que não pode ocorrer é a arbitrariedade de amanhecer a cidade sem ônibus, prejudicando as pessoas que estão aguardando. A gente fala agora de uma infração muito comum no trânsito da capital. O excesso de cargas em veículos pesados. 170 motoristas foram mutados este ano. Na avenida Efigênio Sales, o tráfego de carretas é liberado. Mas o problema é que alguns motoristas passam em alta velocidade. Seu Inácio mora aqui há 35 anos e só vê a situação piorar a cada dia. Antes tinha a sinalização, 20 km por hora. Isso não tem mais. Acabou. Eduardo também é morador da área. Ele já viu mais de um acidente envolvendo carretas aqui no local. Eu vi dois. O do container aqui e o da carreta de laminado que caiu para baixo, que eu vi. E um desses acidentes aconteceu no último dia 26. Quando uma carreta fez a curva, o container caiu e a carga atingiu um ônibus que passava no viaduto. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos. Esse é um dos maiores medos dos motoristas. Perigoso, com certeza. Acho que deveria ter um horário para esse tipo de veículo. Mas não está acontecendo essas coisas aí, nesses acidentes. São o que a gente chama de mal estivadas. Ou seja, são mal arrumadas dentro das carretas. Então, isso aí é comum virar. Eu não confio nessas carretas. Não dá de confiar. Com tantas mortes que já aconteceram. Dona Conce também sabe dos riscos que corre quando está perto de uma carreta. Eles não respeitam os carros pequenos e ultrapassam. E andam fora de uma legalidade. Eu já vi muitos sem parafuso, sem nada. Nós ficamos expostos a isso. Seu José quase foi atropelado por uma. Uma carreta ia me pegando. Se eu não tivesse um pouco de refresco, tivesse pulado para a calçada, a carreta tinha me pego. Então, por isso, eu acho que essas carreiras não deveriam trafegar, principalmente no horário de pico. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agosto deste ano, 177 motoristas de carretas foram autuados. E os motivos são por trafegar em horário proibido em algumas avenidas e também por causa do excesso de cargas. Manaus tem 65 mil veículos de carga pesada. 11 vias no centro da cidade, Constantino Nery, Djalma Batista, Mário Ipiranga, Maceió e Humberto Caldeiraro têm restrições para carretas. Acima de 8 toneladas, as carretas podem transitar nos horários de 6 às 9 da manhã e 5 da tarde até 8 da noite. Acima de 16 toneladas, é liberado das 9 horas da manhã até 5 da tarde. Nós iniciamos a fiscalização pela Djalma Batista, a restrição dos veículos pesados. A Constantino Nery, nós temos a Maceió, a Avenida Maripiranga e a área central da cidade. Essas vias, elas têm a restrição de circulação de veículos pesados. Quem não respeitar as sinalizações, ganha 5 pontos na carteira e paga a multa de R$ 127,69. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. A CIDADE NO BRASIL